Mano, vai ser muito difícil controlar essa parada. Eu não vou não tocar. O pai já tá pronto pra pegar o drone nesse, mas não vai dar merda. A gente já está com um pouco do aplicativo pra aprender técnicas de voo pra sonar um piloto experiente. Tá, então cadê o celular? O celular, a gente consegue ver a câmera por ele, do que o Dani tá vendo. Tá, mas por enquanto não precisa, né? Não precisa do carro pra você ver não, você consegue ver do celular aí, tá vinculado por ele. Então aqui eu vou filmar pra atualizar a mensagem mais recente. Tá difícil, a gente vai conseguir. Fica parado, eu tô parado. Tá ruim? 10, 11, 12. Tremendo igual agora a gente. Só escolha a cara aí. Olha aí, mano, eu sou muito bom. Pera aí. Não, escolha aí, cara aí. Eu tô subindo. 38, 42, 50% Quando a gente subir isso aqui e falar bateria fraca, eu vou ficar com... Esse drone vai voar de outro jeito. Esse drone vai pegar, pegou o passarinho. Pera que eu tô ajeitando. Tô ajeitando, menino. Tá bom assim? Esse é o N. Tá bom, caralho? Esse é o N. Esse é o N. Eita. Esse é o N. Esse? Tá. Beleza. Ó, mano, esse negócio não é bom porque a gente tem um narizinho um pouco maior, não. Não, narizinho um pouco maior, vamos ver. Ok. Cadê, precisa do... Do cabo com o celular aqui no olho, mano. Maia, paia. Obrigado. Deixa eu pegar um carro maior, com esse carro curtinho. Os caras mandam cabo curtinho pra economizar. Os caras é mão de faca, né, viado? Pilanta. Tô lendo chato aí, pô. Tô lendo chato. Porque tá agachado. Nice. Agora eu tô agachado aqui. Que eu vou te dar o papo e eu não te... Foi? Eu tento ver nada. Não está mais. Tá doendo a mesma mensagem ficar aqui porque eu sei. Eu acho que o carro não está suportando. Eu acho que o carro não está suportando. Eu acho que o carro não está suportando, mano. É o carro. É, vai falar com o pequenininho. Nossa, esse pequenininho aqui. Não tem que ficar assombrado, hein? Nossa. Não tem que ficar de segurança não, né? É, mano. Mano, será que a gente está fazendo propaganda para eles ou está fazendo tipo um hater para o DJ? Porque esse aqui é difícil. Vai, pô. O negócio que é burro, né? Não soube fazer espécie, certo? Porque eu acho. Tá legal a câmera aí? Tá, pô. Só um... Cadê esse drone, meu Deus? Tá boa a câmera aí mesmo, galera? S1N. Segura. Vou ter que deixar no... Ai, caralho. Vou ter que deixar no conforto, né? Para vocês. DJI... Ih, caralho. Mano, peraí, mano. Tem outro aplicativo aqui, ó. Então, mas não é necessário, eu acho, mano. Não, calma aí, calma aí. Calma aí. Sumiu. Mano, desculpiu. Tá girando. Desculpiu. Tá girando. Acionando o motor. Pressiona e segura o botão de entrada. Tá girando. Desculpiu. Vai decolar, mano. Tá girando. Vai acontecer. Vai acontecer. Misericórdia. Misericórdia. Caralho. Caralho. Calma. Mas não é legal que eu não toque, velho. Mas não é isso, gente. Os câmera bem não tá legal. O seu garotinho também. Galera. Mata merda. Calma, hein. Calma. Mano, sai com ele pra rua. Vem, então. Ela é mágica? Calma aí, velho. Tá curva, mano. Mano, esse negócio aí se pegar no dedo de alguém... Mano, arranca tudo que tem no cara, mano. Ele tá dormindo, filha da puta. Eu falei, mano. Deixa eu pegar o aplicativo aqui. Tá falando pra puta. Na peça. Conseguimos. Quem é, cachorro? Ó, você é um vazado, filho. Que isso, mano. Meu coração disparou, velho. Não foi, velho. Ele tá falando apertado. Ele começou a girar, foi tu? Não, mano. Quando ele começou a girar, vieram o que isso. Pior que eu fiquei tão travado que, mano, eu não tive coragem de acelerar, não tive coragem de jogar pro lado, de fazer assim, nada, mano. Será que é melhor fazer isso na rua, hein? Tô com certeza, mas deixa... Vamos pôr esse aplicativo aqui, mano. Pai, eu chocou o mundo ali pegando. Tem outro aplicativo por aí. Drone. Eita, esse bicho é de voar dentro, né? Mano, é forte. Metinho, dá um tempo de apoio mentão sobre isso. A gente vai fazer voar, rapaziada. Irmão, isso aqui se o Albara coloca em cima, ele leva o Albara lá pra casa dele, mano. Isso aí voa o Albara no tamanho dele é um helicóptero. Olha ele lá, tudo bem, né? Não, peça aí. É, mano. O que é esse negócio aqui? Esse outro aplicativo, parça. Parça? Ele não fala, ele tá do nada. Vamos num parça. Mano, você vai lá pra rua com ele? É porque ele tá procurando... Agora sim ele tá procurando localização. Aqui dentro ele não vai achar, não. Bora lá. Rapaz. Mas tem que ver se vai ter Wi-Fi aí, hein, velho? Vai ter não, pô. Não, ele não precisa do Wi-Fi, não. Será? Como que é? Porque não sabe do teu quarto, tá? Então, o problema é pousar ele lá depois, né? Naquele deck? Não, acho que é pra filmar, ela falou. É, então, dá pra subir lá no meu quarto também, velho. O que que estão falando de mim aí, mano? Colinha com um bundão. Olha aí, tá, Renato. Chate, tá lá aí. Quando? Eu não vou lá fora não, pô. Tá frio, eu tô de... Tá frio pra caralho. Tô de meia. Eita, misericórdia! Tá vindo pro lado de cá, Fael. Fael! É que o chate travou. Travou, né? Ai, caiu assim. Merda, merda, merda. Quase. Vê se vai voltar. Ai, vai. Ai, tá voltando. Mano. Ei, não dá pra filmar aí, não. Aí, cai. Bota o zoom, dá pra dar zoom, não? Não sei dar zoom, não, pô. Só tem que ir pra dar zoom, não. Ai, gênia. É, qualquer coisa, vê um copo e vira aí que dá. Tem zoom, tem zoom, tem zoom. Oxe, muito zoom. O que? Eu vou lidar perto, meu irmão. Ô, Fael, você pode ir pro lado, Fael? Pra gente pegar esse take? Não, eu tô tremendo, tá frio demais, gente. Não, 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 cara. Agora tá explicado porque eu tô tremendo. Os caras estão brincando de, sei lá, com o drone. 4G? Mano, 4G é que não funciona. É o lado escurinho, eu acho, então não tem problema. Tá ligado o 4G, pô. Mas já caiu. Ó, você deve ficar rápido. Ó, você tá no molde do caralho, mano. Tá no molde do caralho. Vai lá, liga, minha. Você quer segurar, gente? Porque eu tô tremendo muito. Eu tô com frio. Mas aí tu tava quente nesse caso. Mas você tem que levantar a mão. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Vai na loja? Minha vez tão ganha ali, ó. É mais difícil que o seu controle da mão aqui, mano. Se eu dar a mão aqui, que é foda. Mas aí esse acelerador... Oi, mano. O nosso saco é me balançando lá. Oi. Tá aí fora. Olha o saco ali balançando. Tá aí fora, rapaz. Tá aí. Caralho. Mano, tá bem. O bom parque tem medo de pôr. É, né, a gente tá dando a coisa que ele é rapidão. Caralho, a gente vai ver que eu vou... Feito! Meu Deus! Gente, que medo! Caralho! O pulinho da Manu, a gente vai correndo, mano. Me assustando. Meu Deus, cara. Caralho, mano. Não faz isso, não. Pô, sabe o que seria? A gente precisa ver a câmera dele, mano. Ai, gente, que eu vou. Eu tô com medo agora. Cadê o diabo? Carro milho, carro milho. Cadê ele, cadê ele? Olha o dedê. Olha o saco balança. Sai fora, dedê. Calma aí, cara. Calma aí, cara. Calma aí. Não, eu acho que o carro não pega, não. Carro mata drone. Imagina aí, nós estamos uma hora pra ligar. Quando eu ligo o carro... É, o rapaz. Peraí que eu vou. Eu vou tancar, eu vou tancar. Vou tancar aqui. Vou tancar aqui. Mano, o pai, eu tá louco, velho. Ô, homem, caiu. Ele é louco. Parece um gato, velho. Caiu. Caiu não, pô. Ô, mano, tu tá bem sabendo, cara. O cara nem se mete. Ela parece um robô ropa. Eu não tô preparado, não, velho. Aí você não toca agora, Coringaras? Vou não, senão não. Como assim? Uma manobra dessa aí, eu não conseguiria o freio. O cara anda de Porsche, eu não consigo fazer um freio. Não dá. Mas peraí, pô. Ou você anda de Porsche, você pilota avião, caralho. É diferente. Mano, ele tem essa habilidade fodida, hein, velho. Lógico. Mas eu tenho que entender se ele desce quando eu passo assim, se ele sobe quando eu passo assim. Não, não faz. Não. Ele fica descendo. Tá subindo. Subiu, subiu. Meu galeu. Gente. Eu não tô nem vendo, mano. Tá ali, ó, na direita. Os caras falam cuidar com a H.S. aí, pai, ó. Vai tomar H.S.? O que é H.S.? Headshot. Headshot? É. É. Olha, meu Deus. Olha o carro do homem ali, né? Você cagar e sai o carro. Mano, você... Olha, eu não me dei pra um campo aberto. Grava aquilo ali, pra ver. Mano, tá com medo. Cara de dar medo. Deixa eu ver aí. Vista. Tá com medo, é? Tá querendo salva. Gente, eu tô assustado, gente. O que é isso? Não, que modo esporte, mano? E é um avião, é? Tá mirando pra você. Gente, que susto. Gente, o que é isso? Gente, eu tava acostumado só com o PC, gente. Puta que pariu, cara. Gente. Que isso? Não ligou tui? Mano. É, foi embora, né? Acabou o show. Vem que a pouco que ele tá voltando, galera. Esse amor de forte... Caralho! Que isso, Fael? Que porra é essa, Fael? Galera, conseguimos ligar. A live era ligar o drone, pô. Mano, volta pra base esse drone, nunca mais vai subir. Volta pra base. O foda é que você fica até com medo de andar com ele, né, velho? Pelo celular não dá pra ver a câmera também, mano? E pra piorar, você ainda fica com o óculos. Se você morrer, você não sabe nem como é que aconteceu. Viu nada, perca de sinal. Se der bosta aqui, já pode botar naquele jogo uma carta nova lá, viu? Ah, viado, não tem noção, mano. Eita peste! Gira ele lá, Coringa, assim? Que nem o Fael fez? Não, Fael, o que minha mão tá suando aqui, mano. Ô, alguém tem que girar pra desligar. Os caras falaram que é 120 quilômetros. Fael, você vai pegar ele? Tá do seu lado, tá do seu lado, tá do seu lado. Fael, faz de graça. Ô! Opa, eu! Parece um demônio vindo um trem estranho, velho. Tô pegando. Parece aqui. Isso, bate com ele na arca, aí deixa eu pegar. Bateu? Não, bateu. Bateu, bicho. Ó os fios, ó os fios, desce por causa do fio. Aí, aí. Aí. Opa, pegou no... Pegou não. Opa, acabou algum poste aí. Opa, fiquei sem dúvida aqui. Ei, pra gente tirar um... O cara tá tranquilo. Vamos fazer um desafio físico que a peça ia parar duas vezes aí. Opa, que pariu, hein, Fael. Que isso, hein, Fael. Pô, tá... Que isso, hein, Fael. Não, o Gabi me explicou uma vez como é que faz isso, mano. Tem que pegar um código do sinal dele e mandar, mano. Pelo próprio drone, no caso? É, o código do sinal do nosso. Nossa, que tensão da porra, bicho. Eu acho que a tensão é mais porque você coloca, vamos supor, 15 mil reais dentro de um plástico e sai andando com ele chinelando pra qualquer lado. De qualquer momento, 15 mil reais dentro de um plástico e sai andando com ele. Acho que é, mano, o drone DC é caríssimo. Mano, eu cheguei pra você ver como é que é o drone. Não, não quero não, velho. Vai pela experiência, mano. Só pela experiência. Vai lá, pô. Nas ruas fica melhor, ali cai já. Mas não tem o 4G celular, não? Não, cara, tem o 4G, mas a lábita toda dura, a gente tava lá, ó. Quero testar o 4G? Deixa eu ligado o 4G, caralho. Tá ligado, pô. Puxa lá, puxa lá. Tá direitinho assim, irmão. Voltou, voltou. Nossa, tem um delay muito, cara. Tem um delay grande mesmo. Muito bom. Deu ruim o wi-fi, rapaziada. Tem que filmar só daqui, galera. Não cai. É. Então aqui é só que você tá vendo a câmera. Olha lá, vou olhar pra um lado. Olha pro outro. Também tem ninguém. Eu tô tentando não tremer porque... Porque o zoom treme muito. Se eu virar pro chão aqui, ó. Se eu virar aqui, ó. Ele vai descer. Olha lá. Se eu virar pra baixo, ele vai descer. Se eu virar pra cima aqui, ó. Ele vai subir. Tá ligado? Se eu virar pra cá... Olha, então me domina. Se a gente tiver coordenação motora, eu nem tempo, né? Pitar, pitando aí. Tá pitando. Ele vai voltar pra cá. Deu modo que falta bateria. Exato. Ele vai voltar sozinho. Meu Deus. A vitania da porra, bicho. Pode perguntar. Não, mas tem dia da... Ué. Pode entender. Calma, meu irmão. Pô, bem fácil. É o homem, viu? É o senhor das cavernas, viu? O homem aí, viu? O negócio nem esquenta, mano. Cê é louco, mano. Tranquilidade da porra. Coloca esse outro aplicativo dele pra fazer... Aqui. Parece um liquidificador, né? Barulhinho. O que cê achou disso tudo aí, irmão? Mano, eu achei muito top, velho. Fala, qual é a sua experiência aí, velho? Que que cê... Cara... O que cê sentiu hoje vendo... Eu senti muita emoção, velho. Mais de seis horas pra ligar um drone. Tipo assim... Quando ligou, a gente ficou com medo. Fala pra nós. Eu vou ser sincero, mano. Eu achei da hora, mas eu esperava, tá ligado? Um estralos gigantesco. Cê não... Você até ficou decepcionado. Ah, é porque é dez horas pra ligar o negócio. Se fosse dez minutos ligando, irmão, a experiência ia ser sensacional, entendeu? Ia ser uma das... Mas foi uma das melhores experiências da minha vida inteira. Tu acha que lá onde eu moro tem isso? No máximo é pipa, meu parceiro. Os caras levantando é pipa correndo. O caba pegou aqui o controle, levantou um drone aéreo voando mais rápido que uma moto, uma mobilete lá. Os cabas. Meu irmão, mas... O senhor tá mais que certo. É sobre isso, velho. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Minha casa nova aí, ó. Comprei aí. Aí, só coloquei o homem na sinuca aqui porque é muito, muito grato a ele, né? Grato a ele. De boca aberta ainda. Eu tô... Tô de film maker. Você não... O IRL é mais ou menos assim, né? Vai ter que ser isso mesmo. Você não faz muito e o IRL tá assim. Ah! Fala pra gente o que você achou da expectativa do drone. Gostou, irmão? O negócio é tipo assim, rapaziada. Vai usar pouco, né? Pouquíssimo, mano. É muito agressivo a parada. Tem que saber controlar direitinho, né? Tem que ir pra um canto aberto porque... Da última vez que eu subi um drone tive uma experiência muito negativa. Foi desse mesmo jeito, mano. Eu saí com a Tairá. A gente foi pra um... Resort, sabe o que que era? Aí eu falei assim, amor. Vou fazer um videozinho legal aqui pra gente postar no stories. Ficar parecendo que a gente é gringo. Ela falou, mano. Sobe isso aí dentro do quarto, não. Eu falei assim, ô. Deixa comigo. Eu sei controlar. É. Eu subi o drone. No que ele subiu, ele tava muito perto da parede. Em vez de eu jogar pra cá, eu joguei pra cá. Ele foi chegando perto. Aí eu assustei. Em vez de voltar mais pra cá, eu joguei mais pra cá. Ele pegou a curtinha e... Aí, ó. Acabou, fudeu tudo. Quebrou o drone, mano. Aí o Gabi falou que sabia consertar. Consertou. Graças a Deus. Só não devolveu nunca mais. Sim. Até que o Gabi até hoje, mano, que drone. O Gabi, se você ver... Faz um corte aí, mano, pro Gabi. Gabi, devolve o drone, cara. Ou então você faz o pixie. Deixa pingar. Parabéns, viu, senhor? Dá uma frieza. Gostou? Sangue de Jesus tem poder. É assim que o corajoso morre. Pô. Pegar o corte daí e mostrar pro teu sorriso. Já vai tomando. Vou pegar esse corte e vou mandar pro teu sogro. Mano, o carregador é o seguinte. É uma bateria que você vai colocar aí. Viu? Ah, nós sofrendo aqui. Gabi tá na live. Devolve o drone aí, Gabi. Ele... Ele vem com esse negócio aqui pra você ligar o tipo C e uma saída USB pra ter um cabo maior. Então realmente não fica sofrendo, né? Vocês vão querer comprar o lanche, velho. Cadê o carregador dele? Aqui. Eu quero um... Deixa eu ver. Amor, vou querer um... Tem o branco? Pô, grava só pra escolher, meu. Pega lá o seu lanche. Se eu tiver tremendo, eu quero que você se ferre também. Mas cadê o cabinho que você tá usando ali agora? Pro celular. Ah, tipo, citar mesmo, velho. Então, você tem que pegar o tipo C e colocar ele na base. Mano, por que que você filma os outros assim, velho? É pelo meme, pô. Entendeu? O Albarra tá filmando a parte de baixo da resenha aí, galera. Deixa eu ligar o carregador aqui. Vou deixar baixo. Ah, nice. Essa não foi nota, tá vendo? As duas de baixo. Mano, que frio é esse, velho. Ô, GG, né, minha rapaziada? Vamos fazer a noite do filme. Quer jogar um fifinha ali antes de fechar a live? Qual que é a boa? Vamos jogar um. Chega aí, Dedé. Vem jogar um fifinha, velho. Vai rolar um fifinha, pelo visto aqui. Por que? Você achou jogar um bumbum? Pode, amor. Mas ele é bem pequenininho. Então pede três. Dois, né, pra você? Pode ser. É a promoção dele. Que cara morro de fome, velho. Tu quer perder de conta, velho? Ô, Dedé. Você não joga o bumbum. Você perdeu o gosto. Pique-mec no bumbum. Pique-mec. O chate tá pedindo big text aqui, Tainá. O chat quer big text aqui. O chat quer big text aqui. Alguém vai querer big mac mais? Eu vou pedir depois. Por que que tá levantando a mão? Por que que tá levantando a mão? Por que tá levantando a mão? Ai, pra levantar a mão quem quiser big mac. Ninguém quer, né? Então tá bom. Por que tá levantando a mão? Por que tá levantando o dedé aí? Senta aqui, amor. Porque aí o dedé vai te botar pro ruial, ó. Pode ir. Vim, Dedé. Você é vizinho, tá? Não, peça não. Marcha. Vou ficar aqui atrás. Deixa eu escolher aqui. Deixa eu escolher aqui. Pera aí. Ai, meu joelho. Tá de rosca. Olha lá o Fifado. Ai, minha gatinha aí. Olha só lá. Olha só lá. Olha lá. Olha lá. Marcha, Dedé. Marcha, Dedé. Dá um play. Dá um play. Não pera aí, pera aí. Tinha que ver uma posição boa. Ah, vocês estão me zoando. Vocês estão comendo esse cachorro quente lá do Natal. Cachorro quente, hein? Vocês não querem? Quer que pede pizza, Mickey? Mas vocês estão com fome? Eu não tô com fome, não. Tá com fome? É porque vai demorar pra chegar. Chega a cara de tímida. Que tipo assim, eu faria isso. Ah, pois olha. Não seja tímida. Chega aqui, festa. Ô, Tainá. Eu quero um... Qual? Mac Crispy Dick Legend. Vem, vem, vem. É esse aí que vem com frango frito, não é? Numa burger? Sou bem do primeiramente. Ele é muito bom esse. Elite? Acho que eu dou pra primeiramente. Mac Crispy Dick Legend. 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 Ó, a live vai até acabar a bateria. Tá com 14. Pode ser? Legend. Cadê o portátil? É o Legend. É, tem que parar com o deputado. Ah, você não gosta de carne não, é? Não posso, mas é porque eu já comi tanto, eu vou querer um de frango hoje. Um diferente, né? É, porque na época de vovô, a gente comia capivara com merda. Olha aí, gente, que boa é essa? Não, é que não vai pegar ali. Amor, esse é o que tá aqui. Vou pegar gameplay da galera. Vamos achar uma posição. Ou ali na mesa. Vocês não vão querer, gente? Vocês vão ver o povo com o peixe. Galera, eu vou tentar achar uma posição pra deixar vocês. Pra vocês tentar acompanhar a resenha. demorar uns 50 minutos pra chegar. 60 minutos. É, gente, porque vai ficar muito longe da resenha, pô. O chat vai ficar longe, eu acho. Vê se vocês conseguem ouvir, pelo menos. Já me acostem aí, ó, mano. A foto aqui tá meio cortada ali a TV. Vocês não vão tentar vir pra ir pra casa. Tá longe não? Calma, calma. É que a linha aqui... Calma. Ah, pô, GG. Pô, melhor que isso. Vocês querem live dentro da casa do Coringadas? É, gente, só é isso. GG? É? GG, GG. Ô, pera. Mano, putz. Pera aí, pera aí. Não tem que se mudar assim nunca mesmo. Ô, bora, cheguei. Vamos apostar alguma coisa aqui. Eita, vai ter uma aposta. Vamos lá, uma aposta. Pula na piscina. Quem perder, pula na piscina. Eu lembro que você foi pular na piscina. Quem perder, pula na piscina. Eu peguei uma aposta e eu pulei lá na piscina em BH. Agora, meu irmão. E aí? Agora é meia hora de voltar. Na hora, tá? Quem perder vai ter que pular na piscina. Hã? Ó, cês tá vendo? Na live. Cês tá vendo? Na live. Cês tá vendo? Aperto de mão. Aperto a mão. E agora, do chat, tem que ver quem tá passando aí. Mas, peraí, é MD1. MD1? MD1. Aqui, ó. Jovem aqui, ó. Jovem aqui já tá comendo suco. Então, beleza. Então, eu vou ficar daqui. Eita. Vou ficar mais perto. A ODD. Mas, ó. O que que é contra mim? Não, você é muito... Ele é bom, né? Não é não. Ele é, ele é. Só pelo jeito que você tá desafiando, você é bom. Não sei nem jogar. Vou ficar mais perto, então, aqui, ó. Senão eu ia. Cê vai querer três desses, né? Eita, misericordia. E é porque eu tava com fome, né? Não tô com fome, não, pô. Foi lá em Pijuogo 3. Já tomou? Já tomou. Já saiu o gol. Dei, vai pra piscina. Toma na piscina, velho. Vai pular na piscina, velho. Rapaziada, clima atualmente em São Paulo. 11 graus. Não, deixa eu ficar aqui, tá ligado? O tom é maior. Quanto maior, tudo, o tom é maior, rapaz. É, 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 é. É, 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 é. Calma, meu amigo, eu tô mexendo aqui, ó. O cara tá botando na zaga aqui, não sei o quê. E o futebol é fraco, parece aqui dos cabas da indústria ali que eu trabalhava. Zoom? Vocês querem zoom na TV? Tá. Olha isso, Dedé, tá sem refúgio, pai. Olha, o Dedé, o Dedé é o Monster City de azul, pra quem não sabe. E o Coringadas é o, o Real Madrid com uniforme preto. Ô, ô. Tá sentindo a pressão, Coringadas. Eita, maneiro. Gente, se for louro. Que isso? Fica ciúmeira. A bateria. Meu Deus. Quanto que vai ser o Foller, o que vai ser 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 o que vai ser. É mesmo, o que vai ser 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 o que Tava lá, eu lá em Belo Horizonte, né? Já sei. Aí lá, o de Coringa, nossa, quero comer um sanduíche. Aí todo mundo, nossa. Ai, lembrei. Aí todo mundo, eu também, eu também, eu também, eu também. O Breni tava mais pra lá do que pra cá, eu tava de boa. Falei, irmão, vamos lá buscar o sanduíche fazer a boa pra galera? Vamos, vamos buscar. Ficamos lá. Quanto sanduíche é? Ah, 20 estudo. Ó, cara, então pode fechar a chapa. Caralho, foi aquele dia lá, né? Foi. Lembrei, eu compro o cérebro. É, caralho. Tá bom. Aí, falou, pode fechar a chapa. O cara fechou a chapa, fez os 20 sanduíches. Ficamos mais de uma hora e meia lá. Mostra o jogo, calma, ele tá contando a história. Chegamos com o sanduíche na mão. Resumo, todo mundo foi dormir. Paguei sozinho e colocou o sanduíche no congelador. Mais de 300, quantos sanduíches. Toma no cu, velho. Só pega e ficou com o sanduíche lá no outro dia, não é? Gente, era tanto sanduíche. Era tanto sanduíche. Que misericórdia. Fica com um monte de pão. Não, eu só comi. No outro dia tinha pão pra um lado, tomate com outro, agulhas, batata palha. Eu comi também, eu levo. Eu comi não. Tá valendo muito, né, coelhadas? Que isso, olha. Pula a piscina nesse frio, tá louco? Agora que a cara tá segurando demais de fogo, velho. Não tem recurso nenhum. Tem que organizar aqui. É só quanto ao ataque corrida do homem. Olha aí, ela é louco. Aqui, ó, GG, pô. Olha, tu não passa, tu não vai passar. Vê aqui. Pera, é só tirar o zoom, tá com zoom. Aí, ó, GG. E o gerente ficou maluco. Panela de 999 pro 998. Gerente maluco. Ponto mais um pouquinho pro lado, assim, se quiser. Aí, ó. Aí não cai? Não cai. Beleza. Pronto. Sou eu. Tá ruim, meu Deus. Fora que você não acompanha a TV, né? Ô, acho que se você der um pouquinho de zoom na tela, vai ficar bom esse quarto. Vê aí. Ah, tá bom? Toma, toma essa aqui. Não vai ligar, fica já sopa. Tô fim todo, tô fim todo. Calma, cara. Calma. Tá bom. Acompanha, mano. Acompanha aí, tá vendo? Não é isso, mano? Meu Deus! O quê? Eu peguei uma meia novinha, ó. Caralho, mano. Tá meia suja na peça. Ai, faz! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! O que você quer? É que corre a máquina, né? É só fazer aí agora. Então, ele deve ter. Só fazer. Vai sobrar pra ele toda hora, velho. É só fazer. O que ele tá jogando e ele tá... Ele não conseguiu. Eu acho que tá nessa capela. O que é? Você tá do meu lado? Não tá aqui. Tá botando a pressão, meu irmão. Poxa, tem um pouco de... Gente, ó. A Leandrão ontem arrasou na festa. Ele se degladiou, literalmente. Eu já está morta lá em casa. Tem que ver com... Vocês vão vir no Navan, né? Vocês vão vir capotada. Dormir! Capotadaça. Toma. E aí? Calma aí, pai. Carregador. Obrigada. O Power... O Power Banks. Power Bank. Falta, Juizão. O cara tá batendo aqui, irmão. Falta, filha da puta. O cara é muito, velho. Que isso, mano. Caraca, ele tá bicudando minhas costas, velho. Ele já tá nervoso pra ir pular uma piscina. O dedé vai pra piscina. O dedé tá podido, hein? O dedé tá muito gelado, velho. Tá muito frio, velho. O irmão tá frio mesmo. Ué, isso é 10 mil reais o Pix. Eu tô blas continuando. 23 minutos. 5 minutos. Obrigado.